Quem souber, canta comigo! O amor escolheu meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Algo tão forte assim Que tomou conta O amor me levou onde nunca pensei Que pudesse chegar Por caminhos estranhos Eu andei Até te encontrar Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Vivem uma grande paixão Eu te amo Bora capela! Pra você se apaixonar O amor escolheu meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Resistir Algo tão forte assim Que tomou conta De mim O amor me levou onde nunca pensei Pensei Que pudesse chegar Por caminhos estranhos Eu andei Eu andei Até te encontrar Meu primeiro amor Meu primeiro amor Você me mostrou Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Que a felicidade está Quando dois corações Vivem uma grande paixão Eu te amo Amor 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 Obrigada!